Oi meus amigos e amigas, eu vou fazer hoje uma coisa que é para criança, mas não é para criança só não, porque eu já fiz bastante vezes aqui em casa e a gente adora, é mais para adulto. Eu vou fazer alfajor, alfajor, né? Isso. Então, eu preciso só, é bolacha, bolachinha Maria, Maria da Isabela, a bolachinha boa, a bolachinha aqui, bolacha Maria e chocolate. O chocolate, esse aqui é o nobre, mas pode fazer com fracionado também, eu já fiz também. E um palitinho, né? Que precisa palito. E aqui tem o doce de leite, tem que ser um ano macio, que seja bem consistente, não seja tão mole. Também se quiser fazer com brigadeiro, melhor ainda. Então, agora eu vou levar o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos para derreter. Ó, agora a gente pega assim. Quero fazer com brigadeiro. Assim. Ó, agora a gente molha assim, ó. Que bonitinho. Ó, esse aqui é o chocolate fracionado, ó. Ele é bem melhor. Pra fazer isso, acho que tem que ser fracionado. Bota o quê? O amarelinho. Esse aqui? Pode ser. E aí Vamos lá. Quem tem mais paciência, eu sou meia trêmula e não fica, não dá para o braço muito certinho, mas a pessoa que é bem calma, aí faz bem direitinho, olha aí, ele fica bem durinho a parte de baixo, viu? Hum, tá vendo? Ó, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o joinha, beijo da Valute, vou fazer mais, mas só fiz isso aqui só para vocês verem como é que faz, né? Hum, tá vendo? 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 Hum, tá vendo?